E ora boas pessoal, aqui fala o Timber, estamos com mais um vídeo, pois é, mas estamos com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um vídeo muito empolgante. Por acaso eu estou bastante ansioso para ver a vossa receptividade quanto a isto, vocês sabem, isto é o novo e primeiro episódio do novo rumo que eu estou a dar ao meu canal. Basicamente estamos a focar aqui em CSGO, mas não em competitivos, não nessas coisas que toda a gente já traz. Vamos trazer aqui coisas que não existem cá na Tuga, pode ser que vocês curtam e que ainda consigam descobrir algumas coisas que podiam não saber. Basicamente o que eu vos trouxe hoje aqui foi um loadout, foi um inventário, um inventório, blá blá blá, não importa. As armas todas do CS, basicamente. Imaginem, desde a USP até a AWP, todas as armas vocês têm seguidos, mas trouxe isso limitado por um budget de 5€. Não é bem limitado por um budget de 5€, pois ultrapassa um pouquinho, é tipo 5,44€, na altura que eu comprei foi o dinheiro que eu gastei, o que vocês vão ver aí a seguir. Mas basicamente vocês podem simplesmente se acharem que está demasiado alto, se tiverem exatamente só 5€. Ou seja, basicamente trocam o M4 por uma mais fatela, porque eu abusei um bocadinho no M4, porque eu achei que compensava a diferença de preço. Mas se vocês só tiverem 5€, 5€ neste caso, não é 5€, 5€, substituem isso. Também fiquem cientes de uma coisa, isto não é o melhor inventário de sempre, porque é um inventário ainda para pessoas que estão a começar. É simplesmente para vos mostrar que vocês não precisam ter 70€ para ter um inventário bonito. Não, podem não ser cientes tão raros, são mais vulgares, mas são igualmente bonitas. Pronto, se eu gravei aqui vários clipes em que vocês vão me passar a ver agora a seguir, quero-vos também dizer uma coisa, vocês têm de optar por escolhas. Mas basicamente eu mostrei uma, vou vos dar um exemplo, uma revólver, uma Deagle e uma 6E, vocês escolhem uma delas porque só podem utilizar uma. Percebem-se, não estou a gastar mais dinheiro e o preço total de tudo o que foi mostrado aí são 6€ e 7€, pelo menos na altura que eu comprei era assim. Vamos começar aqui pela primeira arma. Ok, pela primeira arma vocês já estão a ver neste momento, é uma P2000 Imperial, com pouco uso, tem um preço aproximado de 19 cêntimos. É uma arma que é bastante barata para aquilo que é, eu acho que é uma P2000 bastante bonita, apesar de eu não utilizar a P2000, vocês sabem. Mas acho que é uma arma bastante bonita, eu usaria esta arma sem qualquer tipo de problema e acho que pelo preço não se pode pedir muito melhor. Caso vocês usem a USP, eu deixei aqui a USP Torque, custa cerca de 18 cêntimos de uma Boy Scrake, mas não importa. E é testada no terreno, está bonita, é uma USP bastante bonita, pelo preço também não se pode pedir muito melhor, cumpro completamente e vocês não vão parecer mal com esta USP. Para terrorista, eu decidi por aqui a Glock Bunsen Burner, vocês tinham mais algumas escolhas, mas nada me pareceu ao nível desta Glock, portanto, não me julguem, não é? Não me julguem, mas esta foi a que eu achei que ficava mais fixe e basicamente é uma Glock bastante bonita e eu usaria também. Esta está com pouco uso e 17 cêntimos foi o valor que eu disse que ela tinha custado, foi que ela custou. Depois temos aqui uma P250 Valance, que esta arma para mim é absurdamente bonita. A qualidade aqui nesta arma, mesmo que seja mais baixa, vocês não vão notar porque ela não fica muito estragada, é testada no terreno e custou cerca de 10 cêntimos, que é uma cena fucking da época para uma arma assim tão bonita. Eu acho que é uma... eu utilizava esta P250 também, sem qualquer tipo de problema. Depois temos aqui uma 5-7 que é Silver Quartz, está com pouco uso e custou cerca de 26 cêntimos. Esta 5-7 eu coloquei aqui porque, na minha opinião, tinha lá tipo, por exemplo, uma Urban Hazard ou uma cena assim, mas estava numa qualidade bastante podre e eu prefiro ter esta que é mais simplesinha, mas está numa qualidade muito mais bacana. Depois temos aqui uma Diggle, esta Diggle é Diggle Curitian, não uma cena assim, acho que é assim que se diz, desculpem se não souber pronunciar muito bem, custa cerca de 25 cêntimos e está com pouco uso. Esta Diggle é muito bonita, mano, eu não entendo como é que isto custa 25 cêntimos, não percebo, mesmo que não custa 25 cêntimos, mas simplesmente uma coisa linda. Ok, e eu utilizaria também aquela Diggle. Depois nós temos aqui esta Crimson Web, que é uma revólver Crimson Web, como eu já vos disse, se vocês usarem a Diggle não usem a revólver, não é? Porque, pronto, a não ser que tenham dinheiro para isso. É uma revólver Crimson Web, custa cerca de 10 cêntimos se está testado no terreno. Está um bocadinho feita, talvez a arma mais feia daqui, mas é o que se arranja pelo preço, revólveres também não têm muita escolha possível. Depois temos aqui uma CZ, caso vocês nem usem nem Diggle nem revólver, podem utilizar sempre CZ, que é a CZ Tuxedo, custa cerca de 19 cêntimos e está com pouco uso. Acho bastante bonita, fora de brincadeiras, bastante bonita. Mas é simples, é preta e branca, não tem muito mistério, não tem umas chamas ou tudo de lado, nem nada. Mas acho que está super bonita a arma, pelo menos é a minha opinião. Se vocês não gostarem, vocês também podem sempre alterar, não estou a dizer que isto seja um inventário necessário e que vocês têm de escolher. Depois temos aqui as Duel Baretas, Dueling Dragons, que são as Duel Baretas, para mim são as melhores Duel Baretas. Custam apenas 10 cêntimos em testados no terreno. E aqui também esta arma não se nota muito a deteriorar-se, portanto acho que estão bastante bacanas por 10 cêntimos, awesome. Depois temos aqui a Tec Nine, talvez a pistola mais utilizada por todos vocês, não sei sim, não sei se não. Mas esta é a Sandstorm, custa cerca de 900 cêntimos e está no estado de testado no terreno. Ela está boa, mas quando vocês fazem para ver do outro lado está um bocado de merda. Mas o que importa é que quando vocês pegam na arma, pegam na arma ela está boa da boa. Eu também fiz o vídeo todo com a arma na mão direita, porque quase todos vocês utilizam a arma na mão direita. E eu utilizo a mão esquerda, mas que safodei eu, não é? Depois temos aqui uma nova, esta nova é a nova Candy Apple, que vocês conseguem por 6 cêntimos, num estado de compocuso. E acho que pronto, mesmo que compocuso ela tenha ali uns arranhões, mas é uma nova, tipo, nem eu uso a nova. E mesmo assim ela está bastante bacana, e eu acho, pelo menos é a minha opinião, mano. E eu não acho que esteja feia. Depois temos aqui uma XM 1014 Quicksilver, que é uma cena, é tipo fucking da época. Eu acho mesmo fixe esta XM, fora de tangas, acho mesmo bastante bacana. E só custou o preço de 9 cêntimos em testado de terreno, que é como está esta. Como vocês veem, mesmo testado de terreno não se nota nada. Depois temos aqui uma Mag 7, que é a Vanguard. Eu não gosto desta skin, vocês sabem, mas provavelmente se eu não a pusesse toda a gente me iria matar, porque iriam dizer que esta é a melhor skin de sempre. Portanto, eu pus aí a Vanguard, que custa cerca de 10 cêntimos, numa qualidade de pouco uso. Portanto, vocês veem também que é uma skin bastante barata. E não é feia, mas eu não escolheria essa, se fosse para mim. Ok, depois temos aqui uma Swadoff Origami, que é a skin mais conhecida de sempre. Para vocês, quando têm esta skin, ficam típico shit. Mas esta skin é bastante bonita e custa cerca de 10 cêntimos, com pouco uso. Portanto, acho que é a melhor Swadoff que se conseguia arranjar por este preço. Qualquer das maneiras, estas shotguns todas, vocês não utilizam muitas delas. Portanto, se não quiserem comprar, vocês é que sabem. Se quiserem poupar para outra arma é mais caro. Depois temos aqui uma coisa que vocês não utilizam menos, que é uma M24-9 ou 249 System Lock. Custa cerca de 10 cêntimos em testar no terreno. E esta vocês nunca vão utilizar. Nunca vão utilizar praticamente. Pelo menos eu nunca utilizo estas armas. Nem esta, nem a que venha aí a seguir. Que é uma Najev Manowork. Foi aí que eu escolhi por aqui. E a Najev Manowork está numa condição de com pouco uso. E custa cerca de 9 cêntimos. Eu nestas armas desvalorizei um pouco. Porque acho que nenhuma nem outra, tipo, ninguém vai utilizar. Sou muito sincero. Mas se vocês quiserem, tipo, investir mais nestas armas, fazer é que sabem. Mas também para gastar 5 euros e pouco. Não dá para investir assim tanto em arma nenhuma sem serias principais. Ok, depois temos aqui a Mac-10 Rangan. Que é assim que se chama esta Mac-10. Custa cerca de 12 cêntimos num estado de pouco uso. Ela pouco uso não está assim nova. Vocês notam ali uns pequenos arranhões. Mas é uma arma diferente. Tem a sua graça. Estão a perceber? Não é tipo uma arma lisa. Vocês também tinham lá uma Candy Apple. Mas eu preferi esta aqui porque tem desenhos. E vocês devem curtir muito mais. Esta aqui é a mais conhecida de sempre. MP9 Deadly Poison. Todos vocês já vos devem ter passado uma destas pelas mãos. Mas custa cerca de 13 cêntimos no estado de estado no terreno. E está bem bacana. Sinceramente, não esteja assim podre. Tipo, não, está fixe até. Eu também utilizava esta arma. Tipo, na boa. Eu jogava com esta arma. Não acho que esteja feia. Depois temos aqui uma MP7 Urban Nazar. Custa cerca de 9 cêntimos em testada no terreno. E acho que é uma arma bonita. Esta arma, tipo, todos vocês têm de admitir que é uma arma bonita. E acho que também não existe outra MP7. Seja assim, minimamente a fazer frente a esta. Pelo menos por este preço não existe mesmo, certamente. E eu acho que é uma arma de aproveitar. Basicamente, depois a seguir temos aqui a Amp Riot. Que, ok, Riot. Não é assim muito bonita. Ah, Riot é para dar mais de tropa e quê, não? Não é assim muito bonita. Mas, pelo preço, era que se arranjavam numa melhor condição. Vocês tinham outras. Mas, basicamente, ou eram muito mais caras. Ou estavam todas fodidas mesmo. Portanto, eu decidi ir para aqui a Amp Riot. Que eu acho que vocês até, pronto. Não ficam mal servidos. Depois dei aqui uma P90 Elite Build. Elite Build. Esta nova coleção que agora recebeu uma AWP e tudo. Mas, não importa. Esta Elite Build custa cerca de 10 anos de me estar testado no terreno. E, apai, apesar de eu não gostar tanto da P90, como está a capa. Come-se, não é? Come-se. Não está feia, é a P90. Depois temos aqui, que na minha opinião, também foi a melhor PP Visão que se encaixava aqui. Vocês podem sempre escolher outras. Mas, eu escolhi a PP Visão Brass. Custa cerca de 10 anos de me estar no terreno. E, é uma coisa que eu acho que está bonita. Estão a ver. Este tipo de cor que ela tem está bonita. E, mesmo que vocês a comprassem, tipo, todo o L-War, não é assim, não é assim. Eu acho que não iria ficar assim tão feio. Depois temos aqui a Galil. Entrando aqui nas armas mais utilizadas, talvez. A Galil. Custa cerca de 10 centímetros. É Rocket Prop. E, está de salão no terreno. E, ah, esta aqui está meio fudidita. Mas, eu acredito que vocês consigam arranjar lá com tempo à procura. Não é mesmo por 10 centímetros uma que teria um melhor look. Mas, eu também não perdi muito tempo nisso. Porque, estas armas foram somente para fazer este vídeo no inventário, não é? Pronto. Depois, nós temos aqui também a Famas Survivor Z. Custa cerca de 10 centímetros. Está de salão no terreno. Que, eu tenho a certeza absoluta que não existe uma Famas melhor para este preço. A Famas está bastante bonita. Porque, os arranhões que ela tem, até acabam por conjugar com a arma. Estão a ver. Porque, esta arma, tipo, não existe em versão 100% nova. A arma é mesmo assim. Tem, tipo, aqueles arranhões assim. E, se o Survivor e tal. E, cenas. Portanto, acho que é bastante bacana. Depois, nós temos aqui uma capa Elite Build. Custou-me cerca de 32 centímetros. Está testada no terreno. E, está muito fixe. Ué, procurem com stickers. Como eu procurei. Eu paguei exatamente a mesma coisa que estavam a ver nas outras. Como tem stickers. São stickers básicos. Ninguém vos vai dar overpay para os stickers. Porque são stickers que foram muito utilizados. São 100% comuns. Mas, de qualquer maneira, sempre dá aquele brilhozinho à arma. Depois, foi aqui onde eu abusei. Que vocês, se não só tiverem exatamente 5 euros. Reduzam aqui. Se vocês utilizarem M4A4. Eu escolhi a Evil Dime. Custa cerca de 89 centímetros. Não está testada no terreno. E, eu acho que é uma arma muito fixe, manos. Mas, vocês, se não tiverem dinheiro para ela. Pá, escolham outra mais merda. Porque, é mesmo assim. Esta arma é bastante bacana. Não é. Este está no terreno. Parece mesmo fixe. Caso vocês usem M4 Consiliador. Ou M4A1-S. E, eu escolhi a Braille Forest. Porque, vocês, não têm muita escolha pelo preço. Pelo preço para fazer fit aqui, aos 5 euros de budget. Não existe mesmo. Tipo, esta aqui foi a que eu encontrei melhor. Porque, mesmo no estado de estado no terreno. Que é o que ela está. Até se parece mais ou menos bem. Não parece que esteja toda fudida mesmo. Mas, pronto. Depois, temos aqui uma Scout. Ou, se quiserem chamar SSG08 Abyss. Abyss. Eu acho muito fixe esta Abyss. Custa cerca de 10 centímetros. E, eu a utilizei já durante muito tempo. E, ainda, continuo a utilizar. Portanto, não me faz diferença. Está testado no terreno. Acho que a minha, neste caso, está pior ainda. Porque, esta arma aqui, não se nota muito. Quando fica gasta. Só muda as cores. Depois, temos aqui uma arma onde eu caprichei mesmo. E, escolhi uma arma bastante fixe. Porque, acho que o Prince, o Prince, o Prince, o Prince, o Prince, o Prince, o Prince. Permitir fazer isto, basicamente. Que é uma SSG50 e 53 Pulse. Custa cerca de 40 centímetros de estado no terreno. Eu acho que é bastante bonita a arma. Isso é impossível de negar, não é? Depois, temos aqui uma algo ricochete. Custa cerca de 12 centímetros de estado no terreno. E, eu acho que a arma também é bastante fixe mesmo. Tipo, é bastante fixe. Só que, esta aqui, já se nota mais os arranhões do que na Pulse. Mas, papa-se, não é? É uma arma fixe, não é? Não é tipo, aí que pudre. Tem um mau ricochete. Não, eu tenho um mau ricochete. Agora, o que posso chegar a esperado? Temos aqui uma AWP, o Arm God. Custa cerca de 81 centímetros de estado no terreno. E eu tentei focar mais na AK, na M4 e na AWP. Porque sei que é aquilo que vocês mais gostam, provavelmente. E dar boas skins aqui a eles. Basicamente, também, vocês poderiam escolher a Pit Viper. Ou Pit Viper, como se diz. Se tiverem fartos desta arma. Porque, sei lá, mas eu acho que a arma é bastante fixe. Depois temos aqui a SCAR 20 Grotto. Que eu acho que é uma arma bastante fixe. É uma arma bastante fixe. Eu, por acaso, nem sou muito gostado de SCARs. Eu tenho outra. Tenho a Cyrex, sei lá o que é. Mas, ok. Esta aqui, Grotto, não é isto nada feia. Está numa condição de estado no terreno que custou cerca de 10 centímetros. Portanto, aproveitem. Esta Grotto vai ficar à vossa espera. Depois tem aqui a G3 SG1. Que é a G3, mais conhecida aqui na Street. Que é uma Orange Kimono. Que custou cerca de 14 centímetros e está num estado de pouco uso. Acho que é a única que, na minha opinião, fica num look aceitável. Portanto, não nos aconselho a comprar qualquer outra. Porque, como pouco uso, esta aqui parece tipo nova. E, pronto. Apesar de não ser tipo muito linda. É nova. É basicamente isso, manos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabem o que é que têm a fazer. Têm a deixar o vosso fucking do gosto. Digam-se que gostam deste novo volume. Eu gravei o som com a Audacity. Espero que não tenha ficado muito mal. Aliás, espero que tenha ficado bom, neste caso. Conto com o vosso like. Digam aí mais sugestões de vídeos do género disto. Ou de outras coisas nada a ver com o que eu pudesse trazer relacionado com o CS. É basicamente isso. Daqui a pouco de noite. Até o próximo vídeo. E fui.